Fechando os nossos destaques, vamos agora para a sétima turma. O colegiado entendeu que um carpinteiro do consórcio responsável pela construção do BRT Sul no Distrito Federal deve receber pensão mensal por incapacidade e não de uma só vez, como pretendia o empregado. Nesse caso, Luana, o empregado ficou temporariamente incapacitado após ter o dedo esmagado no acidente de trabalho. O carpinteiro sofreu o acidente em serviço quando trabalhava na construção de um viaduto do BRT na BR-040. Ele foi submetido à cirurgia e ficou três meses de licença-saúde acidentária. Após a alta, o médico da empresa o considerou apto para o trabalho, mas quatro meses depois ele foi dispensado. Na reclamação trabalhista, o empregado alegou que teria direito à estabilidade decorrente do acidente de trabalho e que foi dispensado porque não produzia mais da mesma forma. Ele disse ainda não estar apto ao serviço, porque as atividades que exercia exigiam força física e causavam dores e inchaço no dedo. Por isso pediu que fosse indenizado pela redução da capacidade de trabalho. Em primeiro grau, foi estabelecido o pagamento de pensão mensal de 5% da última remuneração até que o carpinteiro completasse 74 anos. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, determinou que a indenização fosse paga em parcela única, conforme pediu o trabalhador. O consórcio que administra o BRT, então, entrou com recurso no TST. Alegou que a incapacidade constatada pelo laudo pericial foi de apenas 5% em um único dedo e de maneira temporária. O relator na sétima turma foi o ministro Agra Belmonte. Ele afirmou que a reparação vitalícia pelos danos sofridos deve ser paga apenas após o período da doença ou da consolidação das lesões, quando fica caracterizada a incapacidade para o trabalho, o que não foi o caso, já que foi comprovado que a incapacidade é temporária. Na avaliação do ministro, a indenização deve ser paga por pensionamento mensal, limitada ao período que durar a incapacidade. Isso porque o dano patrimonial decorrente dos lucros cessantes pela perda da capacidade de trabalho temporária depende do período em que o trabalhador permanece inabilitado para o trabalho. A decisão da sétima turma foi unânime. Ainda cabe recurso. Música Música Legenda por Sônia Ruberti